Eu preciso falar sério com você Eu preciso entregar a minha vida Eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente Preciso ter mais tempo com você O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção, sentir o seu calor Fazer de você minha vida, meu gostoso sentimento Eu quero conhecer você poder Me dê por favor uma chance Pensado que um jeito eu alcanço a sua emoção Pensado que eu até seja todo do seu coração Se pegue de vez, vem comigo Desse jeito, meu amigo, sentir prazer Preciso fazer do meu jeito, amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito, amor com você Amor com você Joga a mãozinha pra cima Cachaceira, batida, bomba da mão Paga a mãozinha Quero ter essa emoção Sentindo o seu calor Fazer de você minha vida Meu gostoso sentimentos Ah, eu quero conhecer Você por dentro Me dê, por favor, uma chance Onde eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja dono Do seu coração Se pegue de vez, vem comigo Que esse jeito bandido De sentir prazer Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Joga meu pai Arrocha o novo papai Vai, vai Uh 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 Legenda Adriana Zanotto